Vamos lá, Lourival! Vamos, Lourival! Esse Lourival vem pra cá, Lourival! A Páscoa chegou, Fê! Você tá bonito, você é cada vez mais bonito. É, Lourival tá bonito, tá ligado? Tá me achando bonito? É, ué. Eu tô me perguntando o endereço que você foi lá, mas o pequeno... Não, eu não fui lá, não. O nosso primeiro vídeo foi enviado pela Natália e traz o problema em um incêndio. É isso? Balança! Balança! Esse aqui é o Martelê no quilômetro dos Palmas com a Claudemira José de Souza. Já foi filmado, tem aí onde que joga lixo, joga cachorro. Aqui é o tal lixão, mas é um terreno particular. O dono não vem aqui, ninguém vem aqui. Só vem pra botar fogo alguém que passou aqui na rua pra prejudicar a gente. Ali, ó, o pessoal jogando água lá, ó, naquele canto. Não sei se vocês podem ver lá, ó, jogando água no canto pra pagar porque tá querendo pegar fogo na casa deles. Ai, ai, ai. Isso acontece sempre, sabe por quê? Porque parece que coça o narizinho dessa turma quando vê esse tipo de coisa colocar fogo. Já estão sofrendo com lixo o terreno que não pertence à prefeitura e o dono quer nem saber. Quem sofre são os moradores ali. E o ecoponto fica vazio, ninguém procura o ecoponto. Não, pertinho o ecoponto. É uma vergonha, viu? Isso vem acontecendo e muito. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que o terreno é de responsabilidade do proprietário, a gente sabe disso. Que precisa manter a área cercada também, a gente sabe disso. E o dono vai ser notificado. Tem que notificar mesmo. Mas, por favor, atenção, população. Tenha consciência e respeito com o próximo. Tenha consciência. Olha o próximo flagrante. Veio de onde? Olha, é uma brincadeira muito perigosa. Veja só onde o rapaz está para pular no rio. Perigo, olha lá. O perigo é que ele vai encontrar na água. O que pode, hein? Pode ter uma pedra. Por exemplo, o balanço agradece ao amigo Emerson Leonardo pelo flagrante. Rafael, volta, volta o vídeo. Volta o vídeo, volta o vídeo. Você é louco, cachoeira. É louco o cachoeira mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá onde ele subiu, gente. Olha lá onde ele está. Não é possível ver. Meu Deus do céu. Se tem uma pedra, evidentemente, pode ser que sim, né, Rafael? Olha lá. Olha isso. Um lecote de Deus. Fazendo graça para o pessoal que está lá, né? Você é louco, cachoeira. Esse é louco. Vai, filho. Vai com Deus, viu? Não pode apoiar esse tipo de coisa, não, viu, gente? Tem mais vídeo? Tem. E o próximo vídeo foi enviado pelo Jader Almeida. Ao vivo, Larissa Marques traz as informações. Ela está onde? Larissa. Conta. Está bonita a Larissa hoje, né? É, eu não sei como o Marques conseguiu fazer esse vídeo, porque é bonito. Porque ela era bem baranguinha, né? Tem uma arrumada boa dela, né? Eu marco. Marco tudo, né? Vamos lá, minha filha. Vai, Larissa. Linda. Olha, gente, esse flagrante foi feito na Avenida Afonso Pena, próximo ao número 1600. De acordo com informações do nosso amigo do balanço, caracteriza aí um vandalismo no caso, né? Porque aí o caso da pichação. O rapaz picha o muro. A gente observa que uma outra pessoa está ali bem próximo também, filmando, registrando. A gente até poderia pensar que é arte, como em outros locais da cidade de Uberlândia, acabaram acontecendo aí pichações mesmo, mas com o caráter de arte. E aí não. Então, como tem um ato obsceno ali, um gesto obsceno ali, pichado nas imagens, pode ser caracterizado, então, como vandalismo. E essa possibilidade de arte neste desenho foi descartada. Tá certo. Obrigado, Larissa, pelas informações. Faz isso, não. A cidade fica feia demais. Pelo amor de Deus, o pessoal vai ler, vai ver. Esse aí não é artista, né? Não. Esse aí é um mal amado. Agora, a participação do André Luiz de Patos de Minas. Balança, André. Vai, meu filho. Balança. Lorival, olha a situação que está a rua aqui em Patos de Minas, na vida de Lermando. Estava tapada de buraco. Aí o nosso prefeito aqui veio, jogou um caminhão de cascais para ramoar a terra nos buracos. Aí o pessoal que está reclamando as poeiras, que não tem jeito de a casa parar limpa. Fora o Matagal, que está o canteiro central. Dá um jeito aí para nós, prefeito. Lorival, ajuda nós aí, ué. Me chama que eu vou. Agora eu não vi rua ali, eu vi uma estrada de terra. Mas a verdade é que deveria ser asfalto dos buracos. O prefeito é inteligente demais de pátio. Vamos colocar lá. Vamos colocar um caminhão de cascais na areia lá. E fazer isso é tão terrível, meu amigo, que agora, se for passar uma camada de asfalto, não segura. Não segura ali, viu. Mas com certeza o prefeito mora lá, né? Tudo, para depois a camada de asfalto. Embala em Pátios, mas naquela rua lá, não. Perto daquela rua. E o mato lá, olha lá. Mato, rua, com terra e tudo mais. Aquilo ali é o canteiro, viu, não é uma reserva, não. É o canteiro. O senhor é mestre para ler nota, eu não leio nota. Pode ler. Bom, procuramos a Prefeitura de Patos de Minas, que informou que uma operação tapa-buracos foi iniciada há cerca de dois meses. Dois meses. É a mesma coisa, né, meu? É. E que de forma emergencial, uma empresa está sendo contratada para realizar um trabalho mais específico. Qual seria o trabalho mais específico em relação a tapa-buracos, hein, Loura, irmão? Jogar terra. Só se for, né? Deve ser esse mesmo. É um trabalho específico. Muito bem, moradores e comerciantes de um bairro, perdão, que Uberlândia já não sabem mais o que fazer quando chove. Não dá para ficar dentro do imóvel. Isso porque, olha lá, uma árvore gigante ameaça cair e destruir tudo. Balança! Balança! No canteiro central da avenida Cesário Crozara, no bairro Roosevelt, setor norte de Uberlândia, a natureza que ameaça. Vejam só essa árvore de 15 metros de altura, com uma copa bonita, que faz sombra, mas que dá medo. Quando chove, ela cai muito, pende para o lado de lá. Está pendendo muito, ela sacode muito o tempo todo e a gente fica morrendo de medo, né? Quando chove, todos ficam muito preocupados. Seu Adão conta que os galhos tombam. Está difícil e causa medo. Eu não tenho coragem de ficar na minha área. A menina não tem coragem de ficar no salão dela de trabalho, de medo, quando está ventando. Rafael, os moradores procuraram a prefeitura. Como não tiveram resposta, eles procuraram outras pessoas especialistas, que disseram que esse tipo de árvore não pode ser plantada num canteiro central, como este aqui da avenida Cesário Crozara. É uma árvore muito grande, que não tem sustentação durante as chuvas. João Antônio explica que os moradores até tentaram colocar terra para tampar as raízes e minimizar o problema. Ele mesmo já foi até a prefeitura e relatou a situação. Estive na prefeitura umas duas vezes, mas são devagarzinho. E isso aí passou da hora. Já uns 10 anos já tinha que ter tirado isso daí. Os moradores não querem imagens assim, de árvores caídas após temporais na cidade. A ideia é evitar acidentes, como os que já foram registrados recentemente na cidade. Nós vamos esperar acontecer uma tragédia para a prefeitura tomar providência, ou o orco competente tomar providência? É, não dá para esperar. Agora, a verdade seja dita, não é, Lourival? A árvore estava lá muito antes do canteiro. Quando a Cesar Cruzada foi feita, aquela árvore estava lá, com certeza, né? Com certeza, com certeza. Muito bem, mas os moradores têm razão. Mas os moradores estão preocupados com razão. Bom, a secretaria... Agora vem a resposta. Pense você aí de casa que resposta boa. A Secretaria de Meio Ambiente informou que não possui registros dessa árvore e que vai ao local tomar as providências. Por favor, isso mesmo. Vai ao local, tome as providências, converse com os moradores. Não vá só ao local. Vai lá, bate na porta do vizinho, na casa desse, daquele, converse para saber o que vão fazer em relação a isso. No outro municipal, faz o trabalho do Ascânio, aquela turma toda dentro de mar. Vamos lá conversar com eles, lá explicar para eles quando é que vai cortar a árvore lá. Se tem que tirar, se tirar, coloca o outro lugar, não é isso? Exato. Por favor, façam isso. Feliz Páscoa, meu filho. Para nós. Tá bom? Obrigado. Mas amanhã eu estou de volta. Me chama. Eu vou. Eu vou. Obrigado.